Música A agência Tudo do Grupo ABC sai do armário aos 5 anos e define suas áreas de atuação. Veja. Música No fundo, no fundo, eu acho que a gente saiu do armário. A dificuldade de fazer posicionamento em empresas como as nossas é muito difícil, até porque hoje o jogo de comunicação está super sofisticado e as empresas, óbvio, abraçando causas específicas para se diferenciarem. E a melhor forma de a gente conquistar uma visibilidade através de um posicionamento é assim, de fato, a gente sair do armário e assumir o que nós fazemos e saber exatamente o que nós não fazemos. E o que nós fazemos nesses 5 anos, a gente aprendeu que começamos com o notório saber na área de eventos e até para potencializar a linguagem de eventos, nós desenvolvemos aqui a linguagem de ativação, de conteúdos, de publicidade e agora mais recentemente de digital, que é terra de ninguém, esse oeste americano ia ser preenchido e nós fizemos uma proposta de colocar para o mercado uma equipe na área de digital. O que nos respalda para fazer isso é que a gente também tem a convicção de que é tudo entrega. Eu acho que nesses 5 anos o que a gente mais aprendeu é que uma startup tem que ser gerida por fluxo de caixa, neurose por entrega, cultura ao trabalho e você entender isso de forma muito profunda. Então eu acho que o papel de Tipola, o meu papel e mais dois companheiros que somos os cinquentões junto com essa turma de 20, 30 e 40 é criar uma agência que se complemente, é uma agência sensacional, é uma agência que a gente já teve aqui em torno de 12 estados diferentes, 15 estados diferentes de profissionais, eu acho que talvez uns 30% da agência seja gay, nós temos gente de 20 a 50, de fato a gente leva a sério que o somatório das diferenças faz toda a diferença, é real isso. E a gente também tem uma metodologia de trabalho aqui que a gente dá um sentimento de pertencimento, todo mundo que trabalha aqui é super feliz, quem sai pede para voltar e a regra é muito clara, a gente nunca diz nada que não pode cumprir e a gente tem aqui hoje um grupo muito comprometido, competente, querendo aprender e com aquele espírito servidor junto aos nossos clientes.